Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste Natal estou trazendo para vocês conteúdos fáceis de fazer Decorações e enfeites natalinos com moldes gratuitos, é só baixar lá na descrição dos vídeos E também estou trazendo conteúdos sem molde, que eu desenvolvo para vocês fazerem junto comigo em nossas aulas Não se esqueçam que aqui tem para todos os gostos e necessidades Eu tenho também o meu site de moldes de flores de EVA, que é um conteúdo feito exclusivamente para você Produzir suas flores e ganhar dinheiro trabalhando em casa Vamos assistir aos nossos novos vídeos do canal e vamos para esta aula, que hoje está maravilhosa E é uma aula sem molde E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto